Música Galera, antes de começar o vídeo, queria que vocês passassem no canal do Kioca FF O cara é um dos poucos que eu já vi que joga com o rodo de 5 dedos Então ele faz um highlight da hora, merece o reconhecimento Ele é o cara que tá fazendo as capas de vídeo pra mim Mano, ele é muito insano, traz muito highlight da hora E não tem tanta view, então vai lá, se inscreve e fala que veio por mim Hashtag vim pelo Carlos, realmente o cara merece Primeiro link na descrição aí Fala galera, beleza? O que tá falando é o Carlos? Hoje eu trazendo mais um videozão insano aqui pro canal Então já mete o dedo no like e se inscreve Galera, deixa eu falar aqui, hoje eu vou ensinar vocês a dar o famoso 3 capas trilhões E não vai ser tipo assim, de 10 tiros que eu vou dar, 1 vai ser trilhões Não mano, quase toda hora você vai dar o capão, então assiste até o final Mano, tô pensando em criar um grupo no WhatsApp com os inscritos Mano, eu já lancei o link lá no meu Instagram Os primeiros que foram lá, mano, acho que é só 280 pessoas que podem entrar E eu quero ter uma intimidade a mais com vocês inscritos, né mano? Porque quando o Free Fire acabar, acabou-se Então, mano, eu vou ensinar tudinho aqui pra vocês 2 trilhões É, primeira coisa, mano Vou explicar pra vocês aqui, ó Suponho que o cara tá aqui, você vai subir o capa de lado Dessa distância, mano, você não vai subir o capa mirando, né? Você vai ter que puxar, dar puxadão assim, ó Ó, vê o movimento do botão de atirar aqui, mano E também o tamanho do botão de atirar seu É muito importante, mano Ó, agora se o cara tá mais longe lá, ó Mais ou menos tá rua lá Aí já é melhor você pegar a mirando, mano De perto, você puxa Agora se o cara tá lá, ó Vou mostrar pra vocês Só puxa desse jeitinho, mano Que não adianta você querer Agora se o cara tá lá na rua, lá na rua Mais ou menos assim, ó Ó, você vai puxar desse modelo, ó Dê um puxadão de lado Vê o movimento do botão de atirar, mano Pra você ver Isso é com o cara correndo, mano Porque quando o cara tá parado É bem mais fácil você dar três capas nele, mano Se o cara tá ali O que você vai fazer? Subir o capa Parou e subir o capa, mano Se você subir o capa mexendo Você não vai dar capa, ó Se você for subir o capa andando pro lado Você tem que parar o analógico e atirar Na hora que você parar o analógico, você atira, mano Na hora que você parar o analógico, você atira Se não, mano, você nunca vai dar capa, mano Ó, se o poema que o cara tá ali, né Nessa árvore Você tá com arma assim? Você tem que parar, mano Se você continuar andando, você não vai subir o capa Obrigado por me ligar Tamo junto, é nóis Muito obrigado Atrapalhar na gravação Ó Se você subir o capa andando Você não sobe o capa Você não vai dar trilhões aí, ó Porque a mira espalha muito mais rápido, mano Desse modelo que eu tô fazendo aí Vai subir Sobe normal Joga umas partidas com os caras Player mais iniciante E você vai tá aprendendo trilhões Depois, mano Você aplica nos pro play Ó Anda de lado Vai subir o capa Para Anda de lado Vai subir o capa Para E se for mirando, galera Isso aí, galera A sua DPI importa muito também, mano Se você tem uma DPI muito baixa A sua sensibilidade abaixa É muito difícil você subir o capa, mano Agora a sua sensibilidade já é boazinha É melhor O cara tá lá, ó Parou de andar Atirou Subiu o capa, ó Parou de andar Subiu o capa Mano É muito melhor Mais rápido e mais rápido e mais fácil Você tá subindo o seu capa, mano Eu lootei ali tudinho Tô sem loot E galera, como eu falei lá, mano Da copinha com youtubers Talvez eu vou fazer, mano E também do whatsapp Do link da descrição do whatsapp Tá aí na descrição E galera, tu sai do vídeo Calma aí, rapaz Tô precisando sair Deixa eu te falar aqui É... Vou mostrar aqui no mobile E no emulador também, mano No emulador O povo fala emulador é muito roubado Galera, emulador tem certas vantagens, mano Mas também tem coisas que meu amigo os bug Nossa senhora, mano Você tá é doido É... E galera Nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos, mano Se você puder dar uma ajudinha aí Compartilhando no grupo do zap Esse grupo que eu tô fazendo aí pros inscritos, mano É só pros inscritos mais fiel, mano Não adianta o cara ir lá e dar uma de malandrão Ah... Só vai lá pra... Pra ficar pedindo as coisas e tal, mano Esse grupo vai ser pros inscritos que sempre compartilha Sempre tá nos vídeos aí Sim... Eu vou até jogar com alguns, mano Manda o link lá Então... É... Tamo junto é nóis Vou mostrar pra vocês na prática aqui Quando eu achar o cara aqui eu vou dar o corte Ó, galera Tava passando aqui Vi cara atirando ali na frente O que eu vou fazer? Não vou de bocão Vou... Só na... Malemolência Vou esperar o cara Eu tô escutando o passo dele Ele também escuta o meu Ó, o cara tá ali Já veio de bocão Trilhões Vou dar o capa no outro Não foi, subiu Agora sim, mano Nossa, mano Deu uma lagadinha monstra aqui agora Taca duas granadas Esse aqui que eu fiz foi um erro, ó Cai na própria granada Sorte foi pouco O cara tá passando ali Tence aqui o capa Vou finalizar Aqui eu tô escutando o cara vindo, ó Vou tentar acertar ele Errei E deitei no capa Mano, tava dando uma lagada Mano, tinha gente me ligando Eu fui lá, multei o zap E ainda tinha gente me ligando, velho Então, galera O que vocês vão fazer? Não sobe capa só com o cara vindo de bocão, não, mano Sobe capa só com o cara vindo de bocão Internet caiu Tamo junto é nóis Vou pro amulete Porque é bugado Ó, galera Vou pro amulete Toma uma partida aqui já É, squad Vou mostrar pra vocês agora O puxadão no amulete, mano Pra vocês verem a qualidade do vídeo, galera Tanto melhorou Foi pro amulete Olha a qualidade do vídeo, mano Então vocês que reclamam aí Ah, amulete, amulete O vídeo fica muito melhor Dá pra explicar melhor pra vocês Mano Tinha cara ali na frente Vou mostrar o puxadão pra vocês, mano Galera A minha DPI no celular, mano Ela é 520 No computador ela é 240 normal E a do mouse é 1000 Galera, tem uma coisa que eu faço também Que eu passo no vídeo Se vocês quiserem Pra poder subir o capa Ficar gostosinho de movimentar Tem isso, mano Também no celular Pra você subir o capa Trilhões Se vocês quiserem Eu faço vídeo sobre isso, hein É um segredo Você quer saber meu segredo? Ó Um cara aqui na frente Que eu já vi Mostrar pra vocês Mirando o jeito que é Vi que tem cara por aqui Tinha cara lá no celeiro Eu acho Nessa hora eu não sabia Que tinha cara no celeiro Eu acho Ó Sempre, galera Vem na malemolência Nunca fica Já esperando Vi o cara lá Ó Trilhões nele Mano Você tem que ser mais esperto Que o cara, velho O cara Não deu a cara Que eu vou fazer, mano Espero ele dar a cara Tinha o cara Eu fui fingir de boa Pra ele dar a cara Eu falei Vou fingir de boa Ele não deu a cara Fingi de boa Gelei ali Doigelo mesmo Era pra ter sido só um Pra você que não ia pegar o outro O que eu vou fazer agora? Hoje ele tinha a cara lá na escola Fica tranquilinho Vou tacar uma granadinha Agora, olha isso, mano Tá aqui uma de luz Agora eu vou tacar Ó Olha o tanto de granada Agora eu esbagacei Agora eu esbagacei Esse cara aqui, velho Ó Deitei os dois na granada Tem mais aqui, ó Trilhões nele Tem mais outro lá na escola Quer ver, ó Me atirou Acabou, mano Me atirou Já era, mano Me atirou Deixou a cara pra fora Já era Closso a gente tá levando De algum lugar aqui Eu achei que eu não tinha levado os caras, mano Eu não vi na hora Eu tava concentrado No outro Eu já vim aqui Só na malemolência mesmo Aqui nós é Eita Tô de caranha Três e bipod Então, ó Cara ali também Vai lá salvar Deixa eu ver Foi salvar? Trilhões, mano Arrasta pro lado da mira Igual eu falei, mano Porque quando a mira gruda no cara É muito mais fácil de você dar o capa, mano Muito mais fácil de você dar o capa Então é isso, galera Ó Exemplo de MP40 Mas o trilhões é mais pra cara que tá de longe, né, mano Nesse cara aqui não foi tão Não foi tão capão mesmo É E galera Deixa o like Tô muito mendigo, ó Cara correndo de lado Vou mostrar pra vocês, ó Tomou um Vai tomar outro depois Mano Deu um capa, acabou, mano Ó Agora eu vou mostrar outro exemplo pra vocês Esse aqui é gostosinho de ver, ó Esse aqui é gostosinho de ver Ó O cara tá lá, ó Mirando Só sobe a mira gostosinho pra cima Dei trilhões num Vou finalizar Sempre de deitou, finaliza Cadê o outro? Cadê você? Cadê você? Só espera o cara aqui Veja Tinha cara atirando nas costas Essa calça de samurai É muito linda, mano Cadê o cara, velho? Ixi, na hora que eu pulo O cara atira, mano Será que é? Nossa senhora O cara tá com a cara lá Mano, vejo que não vai dar certo Vaza pra cá Peguei uma arma aqui, mano Ó Ó Ó o erro Atirei E não continuei subindo a mira, mano Esse é um dos erros Pra você não dar o capo, mano Eu clipei essa parte só por causa do capo Agora se você continua subindo a mira, ó Ó Olha o botão de atirar Subiu Continua subindo Viu, mano? Quando você não continue subindo a mira Ó, galera, eu tô dentro da casa Eu vou mostrar pra vocês Vi que tem cara chegando O que eu vou fazer? Fica só na espreita Dropei uma minazinha ali O cara vai subir que nem um mondongo Subiu O que eu vou fazer? Ele já pulou Subiu, já pulou Eu não vou pular nessa janela aqui Senão ele me dá três capas Eu vou descer por baixo aqui mesmo Não tem como descer por cima Cadê? Ó Deu capa Voltei Já dá outro capa Olha o amigo dele agora Vem salvar Todo o troncho O que eu vou fazer com ele? Subiu capa também Esse é o meu segredo O cara ali, ó Mirando de longe também Não tem segredo Então, mano Basicamente é isso Você tem que treinar, mano O que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com ele? Take a look O que eu vou fazer com ele?